Você vai enviar um áudio no WhatsApp e ele sai mudo? Fica ligado em mais um vídeo e confira a solução definitiva para esse problema. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer para vocês a solução de um problema que se tornou bem comum no WhatsApp, que é quando você vai enviar um áudio para o seu contato e depois que você termina de gravar e envia para ele, você percebe que esse áudio está mudo. Está passando por esse problema? Então hoje eu quero trazer para vocês a solução definitiva para você resolvê-lo de uma vez por todas. Então sem mais enulação e indo direto ao assunto, a nossa primeira dica é muito simples, mas vai resolver na maioria dos casos. Eu não sei se você sabe, mas o microfone do teu smartphone fica localizado na parte de baixo do teu aparelho. Então pode ser que quando você está gravando o áudio, você simplesmente com a mão acaba tampando o microfone. E aí uma dica complementar a essa é você também verificar se tem algo tampando o microfone do seu aparelho. Seja capinha, uma sujeira, enfim. Faz essa verificação também e faz o teste e verifica se o problema é solucionado. Se você fez isso que eu mostrei para vocês e o problema ainda persiste, a nossa segunda dica é você verificar se o WhatsApp tem a permissão para utilizar o microfone do seu aparelho. Vou mostrar para vocês como fazer isso agora no vídeo. Então para fazer isso, abra as configurações. No menu configurações, desce a página e procura pela opção aplicativos. Clique em cima. Aqui ele vai dar a lista de aplicativos instalados no seu celular. Você vai buscar pelo WhatsApp. Aqui está ele. Clique em cima. E então aqui nas informações do aplicativo, clique em permissões. Veja que entre as permissões concedidas, não temos aqui a permissão de microfone. Então aqui em não permitido, eu vou clicar em microfone. E então você vai marcar a primeira opção. Permitir durante o uso do aplicativo. Após isso então é só fazer o teste e verificar se o problema é solucionado. Se mesmo depois disso o problema ainda não foi solucionado, a nossa terceira dica é que se caso você tiver o Google Assistente configurado e ativado no seu dispositivo, ele pode ser o causador do problema no seu WhatsApp. Então a nossa recomendação aqui é você desativá-lo e fazer o teste para verificar se o problema é solucionado. Para fazer isso é bem simples, você vai abrir o aplicativo do Google. Aqui no aplicativo do Google você vai tocar no ícone da sua conta e então vai na opção Configurações. Aqui você vai clicar na opção Google Assistente. Após isso você vai clicar na primeira opção OK Google e Voice Match. Então aqui você simplesmente desativa o comando OK Google e dá um OK. E após isso faça novamente o teste no WhatsApp e verifique se o problema é solucionado. Se mesmo depois de ter feito tudo isso, o problema ainda persiste, a nossa quarta dica é você limpar o cache e forçar a parada do WhatsApp. Fique tranquilo, nesse procedimento você não vai perder as suas configurações e nem as suas conversas no aplicativo. Veja como realizá-lo agora no vídeo. Para fazer isso você volta lá nas configurações, depois aplicativos e clica lá no WhatsApp. Após isso clique em Armazenamento e então clique aqui na opção Limpar Cache. Volta aqui e agora clique na opção Forçar Parada. Dá um OK e após isso abra o WhatsApp novamente. Você vai notar que nenhuma configuração ou dado será perdido. E agora você faz o teste e verifica se o WhatsApp volta a funcionar normalmente. E se mesmo depois de todos os procedimentos mostrados aqui, o problema ainda persiste no seu aparelho, pode ser um erro da sua versão do WhatsApp. Então recomendamos que você abra a Google Play, pesquise pelo WhatsApp, abra o aplicativo na loja e após isso verifique se existe uma atualização para ser feita. Se houver, faça a atualização e esteja na última versão do aplicativo. E verifique se o problema é solucionado. Se após tudo isso que eu mostrei aqui, o problema ainda persiste, eu recomendo que você faça o teste em outros aplicativos e verifique se o microfone não funciona. Então você pode fazer uma ligação ou utilizar o gravador do seu celular e fazer esse teste. Se o problema continua em outros aplicativos, então pode ser um defeito no microfone do seu smartphone. E aí neste caso não tem jeito. Eu recomendo que você leve o seu aparelho para uma assistência técnica, pois ele irá precisar de um reparo. E eu acredito que seguindo essas dicas, o problema de você enviar áudios sem som no WhatsApp vai ser solucionado. E se esse vídeo te ajudou, conta aqui embaixo nos comentários qual das dicas resolveu o problema com você. E é claro, se você tiver uma dica extra que eu não passei aqui e que solucionou o problema no teu caso, você também pode deixar aqui nos comentários para poder ajudar outras pessoas que estão passando por esse problema. E se você gostou do vídeo, deixa o gostei aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. E se não for pedir demais, segue a gente lá no Instagram também. É só buscar para o OTT Tutors que você encontra o nosso perfil e pode seguir a gente por lá. E não precisa sair do canal não, tem muitos outros vídeos ainda te esperando, é só você clicar em um deles aí na tela. Valeu, até a próxima com mais um vídeo, muito obrigado e tchau, tchau!